O que é que é tributado aqui no Brasil atualmente? Oi, Laís. Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Essa questão da taxação foi uma polêmica grande durante as Olimpíadas. Existia a conversa de que as medalhas eram tributadas, mas isso nunca aconteceu. O que de fato era taxado eram as premiações em dinheiro e isso também acabou ficando isento depois do apelo popular. A gente vai entender melhor como funcionam essas questões agora com a Sinara Caroline Silva, que é advogada tributarista. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Em quais situações a Receita pode tributar os rendimentos das pessoas físicas? Bom dia a todos que acompanham a Rádio Cidade. Patriota, quando a gente fala de imposto, é importante termos em mente qual é o fato gerador desse imposto. E o que seria isso, fato gerador? É a situação que acontece no mundo concreto que vai ensejar a obrigação de eu pagar determinado imposto. No caso do imposto de renda, por exemplo, o fato gerador é oferir renda, ter uma disponibilidade econômica, um aumento de capital mediante os rendimentos tributáveis. E o que são considerados rendimentos tributáveis pela Receita Federal? A Receita Federal, ela no seu site, elenca um rol do que são considerados rendimentos que podem ser passivos de imposto de renda. Os mais conhecidos são rendimentos por trabalho, no caso salário, rendimentos por benefícios, premiações, gratificações, rendimentos previdenciários, aposentadoria, pensão e rendimentos de atividades de aluguel. Então é importante o cidadão ter em mente que todos os direitos, todos os bens, eles precisam ser declarados perante o fisco. Até uma simples herança que você recebe, patriota, você precisa declarar no imposto de renda. Aí o cidadão pode perguntar, ah, mas eu já paguei o ITC-MD, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes ou doação. Mas mesmo assim, ele precisa declarar no imposto de renda o que ele recebeu como herança. Uma simples milha também, uma aquisição de milha que você compra para viajar, você precisa também declarar, porque a Receita Federal considera essa aquisição de milhas como um ganho de capital. Então, é justamente essas situações que acontecem no dia a dia, que geram um aumento de receita, um ganho de capital, que às vezes pode passar a desperceber pelo cidadão e ele não considerar, não precisa declarar. Mas de fato, precisa mesmo. Em quais situações específicas pode não haver a tributação? Bom, patriota, é interessante que o cidadão verifique aquela tabelinha progressiva do imposto de renda, para saber se com um acúmulo, com o que ele ganha anualmente, está passível de ser isento ou não. Geralmente, em rendimentos até R$ 30.656, eles podem ser isentos e não precisar declarar o imposto de renda. A legislação tributária, a gente até conversava aqui, ela não taxa itens, serviços, bens ou mercadorias, mas a receita em si gerada por eles, não é isso? Exatamente. Teve até um caso, recentemente, que a Receita Federal está estudando tributar de outra forma, ou então, verificar como é que ela pode agir nos casos de sonegação fiscal, que é naquelas aquisições de aluguéis por temporada. Você tem um imóvel, coloca na plataforma para alugar, e aí muitas pessoas, infelizmente, elas não declaram os rendimentos recebidos por essas atividades. Foi até, Patriota, um apelo que o setor hoteleiro fez para o governo federal, porque eles são obrigados pela lei de turismo a cumprir com as suas obrigações tributárias, a pagar seus impostos, já as plataformas virtuais que a gente conhece, Airbnb, Book, elas não têm essa necessidade e também não fiscalizam se o anfitrião está lá, recolhendo os impostos. O que eu devo me atentar para ter ali guardado, para no momento da declaração, eu ter isso como comprovantes, no momento da declaração do imposto de renda? Isso. Por exemplo, nessa situação que eu anuncio um imóvel para alugar, é interessante eu pedir à plataforma as fichas de rendimentos, certo, perante o ano. Geralmente, quando é uma venda de imóvel, contrato de compra e venda. Então, é interessante cada situação peculiar dessa, em que o cidadão oferece renda, ele guardar o seu comprovantezinho para que possa ser comprovado ao final do ano, ou então mês a mês, através do carneiro e leão. Perfeito. Obrigado pelas informações. Sinara Caroline Silva, advogada tributarista, tirando algumas dúvidas aqui para a gente sobre a taxação, essa questão, né, Laís, da tributação, que sempre rende muitas dúvidas. Eu volto com você. Obrigado, patriota. O que me chama mais atenção são as milhas, viu? Porque hoje em dia está assim, ó, de curso ensinando você como comprar a milha, mas...